Olá estudante, aqui é o Adriano da Autodidatas Academy. Nesse vídeo eu vou te apresentar esse novo projeto aqui da Autodidatas Academy, que é basicamente a tradução do nome, né? Academia do Autodidata, ok? Então deixa eu te mostrar mais ou menos a minha visão geral, o que já tá pronto e como que você pode fazer parte se você quiser. Então você tá vendo aí várias ideias, vários ramos de meta-aprendizagem, ok? Filosofia é uma meta-aprendizagem, é um estilo de meta-aprendizagem, porque você tá pensando sobre coisas, não é verdade? Mas aqui eu tô querendo trazer a utilidade da coisa. Então memorização, os antigos lá, os gregos que faziam palestras e que não tinham acesso a papel, né? Eles precisavam de algum tipo de estratégia pra se lembrar de todo aquele conteúdo e poder convencer as pessoas de que a ideia deles era superior às outras ideias. Então usavam lá, criaram o Palácio da Memória e pra criar o Palácio da Memória eles precisavam fazer imagens de associação, imagens gatilhos, não é? E o tempo foi passando e as pessoas foram pegando essa estratégia e meio que derivando dela outras formas de você memorizar coisas. Tem um livro, The Memory Code, que eu vou comentar aí no canal um dia desse, onde a pessoa, ela meio que traça um paralelo entre, não tem aquelas pedras que fica, sei lá, onde o pessoal anda de saia, aquelas Stonehenge, lembrei, Stonehenge. E aí a moça que escreveu o livro, ela traça um paralelo entre como aquelas pessoas armazenavam conteúdo já que eles não tinham a escrita do jeito que a gente tem. E aí a conclusão que ela chegou é que eles tinham uma espécie de Palácio da Memória, eles armazenavam por meio de mnemônicos as informações. Então todas as histórias que eles precisavam contar, todos os deuses que eles tinham, eles colocavam essas informações em histórias, em mitologia, em associações entre ideias e por meio da comunicação, roda de fogo, eles estão lá juntos, eles comunicam e falam a parada, eles iam passando família a família, geração a geração, essas ideias, entendeu? As regras de convivência dessas sociedades primitivas, eles passavam essas informações por meios de técnicas de memorização. Olha que fantástico! Imagina, o direito era passado por técnicas de memorização, porque não existia um sistema de escrita do jeito que tem lá, se compra um livro de duas mil páginas e tem tudo lá que você precisa saber para passar na sua prova. Não, lá eles tinham que memorizar. É interessantíssimo, mas vamos lá. Hoje em dia o pessoal usa várias dessas técnicas para vencer campeonatos de memorização e mais, para ser mais ativamente social, lembrando de nomes de pessoas, para conseguir ter acesso mais rápido às informações, porque você consegue capturar na fala da pessoa as informações que ela está passando e nada passa muito despercebido. Então se você tem um tipo de trabalho onde as informações que você precisa aprender elas são jogadas em você com uma velocidade tremenda, por exemplo, um jornalista da vida, você precisa se assegurar de que aquela informação é boa e talvez você não tenha tempo de anotar, essas técnicas também são úteis para você. Se você é um estudante, essas informações vão ser tremendamente importantes porque você vai conseguir pegar e capturar as informações chaves, as informações mais importantes do que o professor está falando. Tira toda a balela, tira toda a didática, a didática é importante para você entender, mas o core, o núcleo duro da informação, você consegue armazenar e criar uma imagem associativa a partir daquilo, beleza? E aí vai haver, vai existir várias técnicas que você pode fazer isso. Essas técnicas eu estou aprendendo com vários, Benny Lerys, Alex Moulin, que foi um campeão mundial, ele tem canal no YouTube, tem livro, aí eu estou lendo esses livros e estou desenvolvendo e treinando essas habilidades. Talvez você não esteja entendendo o que eu estou falando. Então a academia do autodidata é uma área de membros, é uma academia, é como se fosse uma escola, ok? Eu podia colocar a escola do autodidata, mas eu preferia a academia. Então dá uma olhada aqui. Ela vai estar organizada, isso aqui é mais ou menos a carinha dela. Tem aqui, você clica aqui, vai ter vários módulos aqui e esses módulos não vão acabar, não vão ter fim. Quanto mais tempo eu tiver para desenvolver essas coisas, mais classes eu vou fazer. Então vai haver, por exemplo, uma classe de palácio da memória e aí a tag vai ser memorização, ok? E aí vai ter três aulas em cada classe. Então a primeira aula vai ser a teoria e fazendo você entender o que é a técnica. A segunda vai ser de exemplos, exemplos práticos, entendeu? Então o palácio da memória, aí eu vou dar um exemplo. Sei lá, a tabela periódica, a lista de presidente, a lista de países, de estados, não sei. E aí memorizando, utilizando um palácio da memória que eu criar lá, beleza? E aí a gente passa para a próxima. E aí, por meio dessas tags aqui, memorização, disciplina, hábitos e tudo mais, eu vou ir atualizando essa lista. Você vai conseguir fazer uma pesquisa, dar um Ctrl F, fazer uma pesquisa no que é que você está querendo aprender agora. Ah, eu estou querendo desenvolver a minha memorização. Vai ter uma classe de planejamento onde você vai conseguir saber e ter uma clareza melhor do que você está querendo agora, qual é o problema mais importante que você precisa resolver. E aí você vai saber, pô, eu quero desenvolver a minha memória. Então, nessa semana eu vou dedicar duas horas da minha semana para desenvolver essa habilidade. Lá dentro da plataforma tem essas aulas aqui e eu posso utilizar essas classes aqui para me desenvolver e treinar essa habilidade. Está me entendendo? Então, o que eu estou querendo criar é uma coisa acessível para o grande público, acessível para você que está no fundamental e você que está na faculdade. Para você ter uma ideia, quando eu estava fazendo faculdade de engenharia de produção, eu consegui tirar 10 pontos em uma prova utilizando flashcards. Utilizando flashcards. Você provavelmente sabe o que é um flashcard, mas é tão incrível a possibilidade de você ter um desenvolvimento melhor para você melhorar a sua performance de uma maneira quase que absurda. Tipo, você pode falar, eu sou inteligente, ou você pode falar, não, eu sou meio burrinho. Mas imagina, você utilizar a técnica e melhorar 50% da sua performance. E eu vou recomendar na classe de planejamento que você metrifique o seu progresso, porque a única forma de você saber, cara, eu era burrinho e agora eu estou sendo visto como alguém inteligente, é se você agir. Na classe de filosofia eu posso falar um pouco sobre esse negócio de ação. Eu posso até comentar o livro do Paulo Vieira, O Poder da Ação. E aí você vai metrificar. O que eu fiz? Eu comecei a utilizar o Palácio da Memória dentro da classe. Eu comecei a utilizar as imagens associativas conforme o professor ia falando. E aí a partir, você coloca uma data. Aí daqui uma semana, daqui um mês, você fez uma prova e saiu um pouco melhor. Ah, eu percebi que eu estou um pouco melhor. Eu percebi que agora eu estou um pouco mais disciplinado. Eu percebi que agora eu consigo fazer as tarefas de casas e eu não conseguia fazer antes. Eu percebi que agora eu sou mais socialmente ativo. Tá me entendendo? Então, o que eu estou tentando oferecer para você é uma área de membros, é uma academia onde você vai para exercitar meta-abilidades. Tá me entendendo? Meta-abilidades são habilidades, por exemplo, habilidades sobre o estudo. Técnicas de anotações, técnicas para você aumentar a sua habilidade de compreender o conteúdo, para você ler mais rápido, para você ler de forma inteligente, ler eficientemente. Ok? Para você pegar, por exemplo, o hábito de leitura e desenvolver esse hábito, entender essas coisas que são explicadas lá no Poder do Hábito, do Charles Duhain, que é para você olhar a sua vida num panorama e perceber que você está sendo movido por hábitos, quer você queira ou quer não, mas já que você tem a consciência de que os hábitos movem em você e mais ou menos você sabe como eles são criados de forma orgânica, agora você pode assumir um pouco desse controle e aí você conscientemente desenvolver novos hábitos para a sua vida. Então é isso que eu estou querendo criar aqui, cara, eu estou tão empolgado nesse projeto que eu estou pensando em fazer por anos isso daqui dando certo, ok? Criando várias classes, agregando esse conteúdo e talvez num futuro eu ir hierarquizando e fazer, igual eu falei no último vídeo, uma Khan Academy, ok? Essa daqui vai ser a área de membros, entendeu? Você vê aí que ela tem as suas limitações, os modos vão ficar aqui nesse lado esquerdo, ok? E aí você vai ter que fazer o Ctrl F lá do conteúdo que você quer encontrar, ok? Mas aí no futuro eu vou pegar essas aulas e vou colocar numa área de membros e bem parecida com a Khan Academy, onde vai ter lá aqueles menus e aí você vai conseguir entender bem, ó, eu quero memorização. Desde memorização aí vai propagar na tela para você todas as negócios com as imagenzinhas bonitinhas, mas isso é coisa do futuro. Nesse momento o conteúdo vai ser isso, eu vou tentar gravar uma classe por semana e você vai conseguir desenvolver essas novas habilidades e vai ter a minha ajuda via suporte direto lá, via message ou via WhatsApp para a gente construir em você essas habilidades, ok? Eu não estou tentando oferecer uma solução final, mas eu estou tentando ajudar você no progresso e ajudar você a enxergar esse progresso. Então vamos voltar aqui para o mapa mental. Então isso daqui foi o que eu consegui pensar agora. Se você está lá na minha lista de transmissão do WhatsApp, você recebeu meu áudio pedindo um pouco de ajuda nesse quesito de o que você gostaria de desenvolver? Qual que seria a habilidade que te ajudaria de alguma forma? Me responderam lá a disciplina, me responderam lá a técnica de Feynman, me responderam algumas coisas lá. Então basicamente é isso aqui, memorização. Tem o alfabeto fonético, tem memorização de nomes, tem o peg system, tem vários estilos de peg system, tem o seu corpo, tem o alfabeto, tem o alfabeto de diversas formas diferentes, o alfabeto de fruta, o alfabeto de animal, tem os países, tem vários tipos de peg system. E aí técnicas para aumentar a compreensão do que você estuda. Aí tem a técnica de Feynman, que ela é muito útil. Eu acho que se você aprender essa técnica, não precisa de mais nenhum. Não precisa. Técnica de Feynman, ela agrega bem o conteúdo. E eu fiz praticamente um livro sobre a técnica de Feynman que eu vou publicar no futuro lá na Amazon, mas eu vou utilizar esse conteúdo que eu escrevi para essa classe da técnica de Feynman. E aqui, técnica na produtividade, tem ainda os hábitos, tem vários ótimos livros escritos sobre isso. Técnicas de anotação. Eu já tenho um curso por fora de técnicas de anotações, mas o que não tem lá eu vou colocar aqui, que é o SQ3R, que é uma técnica que junta várias coisas para que você consiga, além de capturar essa informação e verificar se você entendeu, ela tem a parte da revisão, entendeu? Então ela prepara bem você para capturar essa informação e ainda conseguir dar conta de um livro. Então você pegou um livro, aí você pode, eu vou te ensinar lá em algumas classes, não é uma classe de SQ3R, porque SQ3R é a técnica, você entende a técnica, mas aí vai ter o uso para livro, vai ter o uso para aula, vai ter o uso, está me entendendo? Então entenda que não é uma coisa só, tipo o palácio da memória, não é o palácio da memória e tudo mais, vai ter as ramificações, você tem que entender as partes do que ele compõe e aí há formas de utilizá-lo, beleza? Então aqui, a estratégia para adquirir um ambiente, ou um ambiente, um idioma. Então eu estou utilizando, nesse momento, as técnicas do Stephen Kaufman e do Crashing, Stephen Crashing, ok? Mas eu já estudei um pouco sobre esse Third Year, que é um livro que eu estou lendo agora, que eu vou colocar lá também, que é uma técnica sobre, que ela meio que agrega todas essas técnicas, todos esses estudos, inclusive os estudos do Crashing, sobre isso daí, um pouco de linguística e tudo mais. E Fluent Forever, que é um blog e tem um livro que ajuda bastante, esse aqui é muito útil para você conseguir ter uma, sei lá, dicção boa no idioma, conseguir falar de maneira entendível. Eu não me importo muito com a dicção, mas se você se importa, é bom que eu te explique mais ou menos como é que ele ajuda. E o Fluent in Three Month, que ele fala mais ou menos o seguinte, que é para você aumentar, em todo o momento do desenvolvimento do novo idioma na sua cabeça, você se esforçar para comunicar, ok? Se esforçar para comunicar, se comunicar nesse idioma. E aí, eu vou tentar fazer um paralelo entre esse negócio de se comunicar no idioma, junto com o Steven Crashing, para que você consiga, no primeiro dia, você já começar a falar o idioma, e conseguir desenvolver esse idioma com uma pessoa já lá interessada em aprender. E você pode usar o Italk também, cinco contos, dez contos, você consegue fazer essa coisa aí. E se você já pagou um curso, você viu por duzentos contos, trezentos reais por mês o curso, vale muito a pena se você utilizar essa metodologia com uma pessoa já nativa, uma pessoa que entende português e inglês, e aí você já consegue fazer a pessoa te ajudar a aprender o idioma nesse método, seguindo esse método. Belezinha? Depois, como viver melhor. Esse daqui, pelo conteúdo que eu publico no YouTube, eu percebo que vocês não têm muito interesse nesse tipo de assunto, mas apesar disso, eu adoro, ok? Então, o que eu vou fazer é, mais para o futuro, assim, eu vou criar lá sobre algumas classes sobre a filosofia estoica, comentando um pouco do livro do Epicteto, comentando um pouco do livro do Marcos Aurélios, entendeu? É tipo uma nova maneira de enxergar. E aqui, poderia até colocar aqui, apesar de eu não ter lido ainda, mas eu já ouvi falar que tem muito a ver que é o tal do minimalismo, ok? Minimalismo, que é quando você enxerga que as coisas que você tem, as coisas a mais que você não necessariamente queria, mas você queria mais é gastar o dinheiro e não a coisa em si, você não precisa dessas coisas, você começa a enxergar que as coisas que você precisa e que estão por ali, você pode ir lá, pô, adquirir a coisa que eu preciso, essa coisa eu não preciso, entendeu? E é isso daqui que pode dar até uma parada na prosperidade, porque agora está sobrando excedente, está sobrando excedente, está sobrando excedente, está sobrando grana, por causa do minimalismo, porque você não adquire mais, não fica pegando mais coisas que você não quer, e aí você sobra tempo para quê? Para aprender sobre educação financeira, colocar o seu dinheiro em algum lugar, para que no futuro você tenha uma renda quase que passiva, quase que passiva, entendeu? E aí você constrói através dos juros compostos, tem um livro lá do Tony Robbins que é Unstoppable, que ele fala do poder dos juros compostos, e eu posso comentar ali também para você e te mostrar como eu mesmo estou construindo, tentando construir o meu plano de 10 anos para que eu consiga ficar unstoppable, imparável, porque você é bloqueado, o seu avanço é bloqueado porque você não tem energia, energia é dinheiro, entendeu? Então se você não tem dinheiro, você não consegue fazer o que você quer fazer, você não consegue impactar as pessoas, entendeu? Por quê? Porque mesmo que você queira ajudar o mundo, se você não tiver energia, você não vai conseguir, é tipo aqueles caras que quer mudar o mundo, mas não arruma o quarto, não paga a conta de luz, tá entendendo? Então você tem uma base que você precisa resolver antes de correr atrás do big goal, entendeu? E se você não consegue resolver o básico da sua vida, entendeu? Então como que você acha que você vai conseguir mudar o mundo se você não consegue lavar o banheiro da sua casa, tá me entendendo? Então essas classes aqui vão te ajudar a aumentar a sua perspectiva e meio que dar um slap in your face, não tem um tabef em você, para que você coloque os pés no chão e entenda que você é um ser humano como todos os outros e não tem nada de especial sobre você. Ok, aqui, disciplina, que eu escrevi errado aqui, tem um S aqui, aqui, então disciplina, onde eu vou comentar um pouco do trabalho do Jocko Willink, ok? Um pouco do trabalho do Jocko Willink e um pouco do trabalho do David Goggins. Desculpa aí, pessoal, eu estou meio gripado, ok? E hábitos, que tem muita coisa de hábitos, e eu vou começar com mini hábitos, ok? Mini hábitos, uma classe sobre mini hábitos, depois o poder do hábito, do Rai, e eu comento um pouco do livro do hábitos atômicos. Então, a maioria das classes vão ser, elas vão ter como material extra, se você quiser se aprofundar mais ainda, não ir só no que é útil, no que eu posso fazer agora, tem livros, ok? Podcasts e canais no YouTube. São essas três fontes de conteúdo que eu tenho. Eu ou estou lendo livro, ou estou ouvindo podcast, ou estou vendo vídeos. E aí eu vou colocar, vou linkar tudo, para que você consiga se aprofundar, se esse for o seu desejo. Então, estudante, se você está aqui comigo até nesse momento, me diz o seguinte, é uma boa ideia, não é? Eu gostei dessa ideia, eu tive como, eu meio que roubei a ideia do Brian Johnson, do actualize.org, e aí é uma ótima, é uma ótima ideia de você pegar todos esses conhecimentos para viver uma boa vida, entendeu? Para você viver uma boa vida de estudos, de aprendizado, porque o Leandro Karnal já falou isso em alguns vídeos dele, não existe esse ponto final, acabei a faculdade, pá, não, acabei o pós, pá, acabei o mestrado, pá, não tem, você vai sempre ter que estudar, vai sempre ter que pegar um novo livro, ir para um simpósito, não importa, a menos que você queira viver no subemprego para o resto da sua vida. E a maioria das pessoas não quer, porque se você tem a sociedade organizada em uma hierarquia de competência, não importa se você é preto, branco, mulher, homem, e as outras coisas nesse espectro, eu estou falando mulher, homem, porque tem vários gêneros lá, organizados agora no espectro lá, e aí se você quiser subir essa hierarquia de competência, você vai precisar continuar estudando, até se você parar de estudar no ponto onde você está agora, olha que louco, você para de estudar no ponto que você está agora, e aí o seu campo de atuação, tem os especialistas que estão estudando, que estão desenvolvendo novas habilidades, que estão escrevendo novos livros sobre aquilo que eles descobriram, e você continua parado, então mesmo se você estiver parado, você vai estar regredindo, então você está parado, mas aí como o mercado está sendo mais competitivo, porque tem novas informações sendo encontradas, sendo desenvolvidas, e você não sabe disso, você está no escuro, você está meio que numa esteira descendente, mesmo se você estiver parado, se você não aprender nada, você vai sempre permanecer no subemprego, por exemplo, cobrador de ônibus, cobrador de ônibus é uma sub, é um subemprego, minha mãe é cobradora de ônibus, é um subemprego, ok, e o que acontece, na China já não existe mais cobrador de ônibus, pelo menos no último programa que eu assisti, os ônibus são todos elétricos, tipo, tem um negócio lá, você passa um ticket, um cartãozinho, e vai, entendeu, aí mesmo se a pessoa ficar parado, por anos e anos, no lance de ônibus cobrador, minha mãe já está procurando, pô, vou abrir um negócio, que é um pensamento bem bacana, entendeu, é porque ela sabe que, sei lá, em cinco anos, já não vai existir essa profissão mais, ou vai ser bem mais rara, você encontrar essa profissão, tá entendendo, então você vai lá e percebe, caramba, se eu ficar parado aqui, eu vou perder o espaço que eu conquistei, então eu preciso subir a hierarquia de competência, como? Me tornando mais competente, e aí você sobe, você sobe, você sobe, e não é só ficando mais competente, be so good, they can't ignore you, não é só isso, porque para você ser tão bom, você vai precisar construir laços entre as pessoas, entre os experts do seu campo, não tem o herói solitário, então você precisa, por exemplo, saber lembrar de nomes, porque isso vai te ajudar, você precisa ser um pouco mais socialmente ativo, ok, para que você consiga construir esses laços com as outras pessoas, e são laços de poder, é o lance do Maquiavel lá, que eu posso até comentar lá no Viver, nas classes do Viver Melhor, porque você precisa criar uma network de pessoas à sua volta, que tem interesses em comum, e que podem te ajudar de alguma forma, não é, eu sou super egoísta, eu só faço amizade com quem pode ser útil para mim, não é exatamente isso, é para você se interessar por um número de pessoas, que podem, né, que podem construir, um futuro melhor, para elas e para você, então, por exemplo, se você sempre ajuda outras pessoas, é bem provável que quando você precisar no futuro, essas pessoas vão ajudar você, e se você ajudar as pessoas sem pensar nisso, e no futuro você precisar dessas pessoas, e elas te ajudarem, você vai achar que é orgânico, mas por que que você vai deixar a natureza seguir seu curso, organicamente, se você pode ativamente pensar sobre isso, que é o lance de você assumir a responsabilidade do aprendizado, existem algumas regras que a gente segue no contato social, por que não aprender a maestria, as 33 estratégias de guerra do Green, ou as leis da natureza humana do Green também, e entender que mesmo você achando que é tudo orgânico, as coisas só acontecem e tudo mais, você poderia, se quisesse, assumir o controle de alguma dessas coisas, ok? E você assume como? Aprendendo, você aprende melhor, aprende mais rápido, pega o que você aprendeu e joga no mundo, e testa no mundo, e você vai obter um feedback, obter um resultado, esse resultado pode ser positivo e negativo, aí você pode ficar triste se for negativo, então é melhor você saber o que é disciplina, é melhor você saber como controlar o seu estado emocional, para que você, em vez de pegar um feedback negativo, como algo ruim que vai te fazer mal, você pega como aprendizado, não é só falar, pega como aprendizado, e você simplesmente, ah, entendi, estou com alguma coisa ruim acontecer, eu vou pegar como aprendizado, não, é uma maneira de olhar para a coisa, você ainda vai se sentir mal, eu não estou te falando para você, não vai se sentir mais mal, fulano morreu, não sinto mal, ah, a pessoa morreu, foi para outra vida, foi para o mundo, dependendo da sua religião, não, é para você entender o que acontece, e adotar uma perspectiva diferente, que vai ser longe do sentimento, o sentimento negativo vai estar presente, a sua preguiça vai estar presente, vai tudo estar a mesma coisa, mas aí eu encerro o vídeo com o seguinte mensagem, quando alguém de longe, um desconhecido, olhar para você, ele vai falar, pô, esse cara é um autodidata, esse cara aprende muito, esse cara é disciplinado, mesmo que você seja um preguiçoso, porque as pessoas julgam você pelo que ela vem você fazendo, e se você faz coisas que são disciplinadas, se você aprende coisas, aprende rápido, as pessoas vão olhar você e vão falar, pô, cara inteligente, se você é socialmente ativo, a pessoa vai falar, pô, o cara é extrovertido, você pode ser todo tímido, todo ferrado, entendeu? Mas se você na hora de agir no mundo, você age da maneira que você deliberou agir, a pessoa está ali, eu vou entrar em contato com ela, e vou tentar descobrir alguma coisa, vou tentar falar com ela, vou tentar fazer ela achar que eu sou uma pessoa mais interessante, ou não, eu vou simplesmente ir lá para conhecer essa outra pessoa, pegar o contato dessa outra pessoa, e blá blá blá, são relações políticas, algumas e outras são sociais, aí você tem que ver o que você quer, então é isso, o que você achou dessa, se você está aqui até agora, na minha viagem aqui, gostou da ideia? Então eu vou deixar um link aí nos comentários, para você acessar lá, eu vou tentar colocar uma classe toda semana lá, às vezes eu vou conseguir duas, mas aí entenda que eu ainda tenho um canal no YouTube para focar, ok? E não dá simplesmente para ir produzindo e produzindo, mas contanto que o tempo vai passando, novas classes vão entrando lá, e você vai ter acesso a todas elas, ok estudante? Então é o seguinte, clique no botão aí embaixo, para você adquirir essa academia, e é uma mensalidade, é R$30,00 mensais, R$30,00 mensais, ou seja, você vai pagar R$30,00 todos os meses, vai ter acesso a todas as classes já gravadas, ok? E aí eu vou interagir com você via WhatsApp, ou via message, e a gente vai tentar construir esse eu melhor, esse autodidata, esse segundo você autodidata, e fazer ele agir, beleza estudante? Então me fala aí nos comentários, o que você achou da academia do autodidata, se você tem alguma ideia de classes, que você gostaria de ver por lá, e nos vemos no vídeo de quinta-feira, tchau, tchau.